Olá pessoal, a videoaula de hoje dará sequência aos estudos do fenômeno da oxirredução tratando do tema cálculo do NOX. Pois bem, foi visto que a oxirredução ocorre com o trânsito de elétrons, ou seja, com os fenômenos de oxidação e redução. O trânsito de elétrons, é sabido, gera uma carga elétrica. Fazendo uma rápida revisão, aqui temos uma espécie neutra e um elétron livre no meio. É possível a ocorrência de dois fenômenos, ou os elétrons da espécie neutra passam a ser livres no meio, fazendo com que a espécie neutra adquira uma carga positiva, ou os elétrons livres no meio são adquiridos pela espécie neutra, fazendo com que essa espécie adquira uma carga negativa. Para a oxirredução, essa carga será conhecida como número de oxidação, o NOX. Em tese, tendo um bom conhecimento sobre as trocas eletrônicas, é possível determinar o NOX de qualquer espécie química. Entretanto, para fins práticos, serão estudadas um conjunto de regras, seis regras, para facilitar a determinação desse NOX. Entretanto, antes de manar mais nada, vamos falar um pouco sobre eletronegatividade. Eletronegatividade é a tendência que uma espécie química tem de ganhar no eletro, ou seja, a tendência que uma espécie química tem de adquirir carga negativa, NOX negativo. Sabendo um pouco sobre eletronegatividade, nós explicaremos todas as seis regras práticas para a determinação do NOX. Pois bem, vamos a elas. Determinação do NOX de substâncias simples. É a nossa primeira regra. Em uma substância simples, que é formada por duas espécies iguais, não existe diferença de eletronegatividade. Logo, nenhuma das espécies químicas, no caso os átomos de hidrogênio ou de cloro, possuem uma maior tendência ao ganho do elétron. Logo, nós concluiremos que substâncias simples possuem NOX zero. Pois não há diferença de eletronegatividade. O que ocorre é um compartilhamento dos elétrons para a estabilização. Regra 2. NOX de íons monoatômicos. Bom, é a mais fácil, né? Os íons monoatômicos já possuem sua carga definida. Então, o NOX está escrito. No caso, o potássio tem NOX mais 1. O bário tem NOX 2+. O flúor tem NOX menos 1. O nitrogênio tem NOX menos 3. Espécies químicas com NOX fixo. Nesse caso, nós vamos ter que olhar para a tabela periódica. Lembrando dos estudos de tabela periódica, nós sabemos que os metais, os alcalinos e os alcalinos terrosos têm uma tendência a perder o elétron. Logo, eles têm uma tendência a possuir um NOX positivo. Pois bem, é isso que vai ocorrer. Os alcalinos vão ter tendência a formar um NOX mais 1. Pois, tem tendência a perder 1 elétron. Os alcalinos terrosos terão tendência a formar um NOX mais 2. Os alcalinos são exatamente o contrário. São elementos altamente eletronegativos. Têm uma tendência a adquirir elétrons. Portanto, sempre que um halogênio estiver presente em um composto binário, é bom salientar, como HCl, HF, ele possuirá NOX menos 1. E agora temos que analisar o caso específico, a famosa escadinha. A prata, o zinco e o alumínio são elementos com NOX fixo. E, seguindo a escadinha, possuem NOX mais 1, mais 2 e mais 3. Agora, vamos analisar elementos muito importantes para a determinação do NOX e que devem ser analisados cuidadosamente. O primeiro deles é o hidrogênio. O hidrogênio, via de regra, possui NOX mais 1. Porém, isso não vai ocorrer quando ele estiver presente nos hidretos. Ou seja, quando ele estiver junto a um metal. Nesse caso, o NOX do metal prevalecerá. E o hidrogênio passa a ter NOX menos 1. O outro caso que deve ser analisado com cuidado é o caso do oxigênio. O oxigênio, via de regra, possui NOX menos 2. Entretanto, ele possui duas exceções à regra. A primeira diz respeito ao fluoreto. O fluoreto é mais eletronegativo que o oxigênio. Logo, ele terá a tendência a adquirir os elétrons do oxigênio. Nesse caso, o fluoreto vai adquirir o NOX negativo e o oxigênio terá o NOX positivo mais 2. A outra exceção diz respeito a um íon específico, que é o íon peróxido. O íon peróxido ocorre quando há dois átomos de oxigênio juntos. Nesse caso, o NOX do oxigênio fica menos 1. Note que, em todos esses três exemplos, esses elementos já possuem NOX definido. O sódio, por ser um alcalino, o cálcio, por ser um alcalino terroso e o hidrogênio, que já tem NOX definido. Para finalizar, a observação do NOX global. Moleculas ou compostos iônicos que não apresentam NOX global devem ter somatório dos NOX igual a zero. Ou seja, somando o NOX do CL com o NOX do hidrogênio, teremos que anular um e outro. Lembre-se, o hidrogênio, via de regra, tem NOX mais 1. O cloro, quando em composto binário, tem NOX menos 1. Se efetuarmos o somatório, mais 1 menos 1, o NOX deve ser zero. Agora, quando o composto global tiver carga, como é o caso do dicromato, que tem carga 2 menos, menos a carga global, é o NOX global. Logo, o somatório dos NOX deve ser igual a menos 2. Efetuando os cálculos, sabemos que o oxigênio, em vez de regra, tem NOX menos 2. Só que existem 7 oxigênios. Logo, isso gera um NOX menos 14. Sabemos que o cromo deve possuir um NOX. Eu vou chamar esse NOX de X. Só que existem 2 cromos. Então, eu vou chamar esse NOX de 2X. A soma da carga global deve ser igual a menos 2. Logo, 2X deve ser igual a 12. X é igual a mais 6. Logo, não esqueça. Cálculo de NOX. Eletron gera carga. Hidrogênio mais 1. Tirando as exceções. Mesma coisa com o oxigênio. Lembrar da eletronatividade. E o NOX da molécula é zero, a não ser que essa possua carga global. Por enquanto, é isso. Então, eu vou chamar de pedagógrafo. Então, eu vou chamar de pedagógrafo. Então, eu vou chamar de pedagógrafo. Eu vou chamar de pedagógrafo. Obrigado.